Oi gente, aqui quem tá falando é a Laila e no vídeo de hoje é 24 horas comendo comida azul e desculpa gente se não tô tão animada que eu acabei de acordar então gente deixa eu mostrar o meu café da manhã pra vocês, olha e aí a gente vai beber água porque a gente não achou nada pra beber e eu vou comer panquecas pra quem não sabe, eu gosto bastante de comer panqueca de café da manhã aí a mamãe fez uma panqueca azul e deixa eu cortar pra vocês pra mostrar que ela tá bem azul olha aqui gente, bem azulzinha né? e bem gostosinha e agora eu vou preparar minha sustagem de rosinha deixa eu ver agora vai ver se vai ficar bem rosa né Laila verdade, rosa, rosa, fica rosa tá bom, agora bora tomar gente que já tá bom agora sim nossa, que rápida eu tô dando bem rápido olha aqui gente, minha competição de celular e agora vamos preparar a lancheira pra escola? bora gente, agora eu vou arrumar minha mochila pra ir pra escola mochila? uau, uma lancheira que eu vou levar esse da Nani aqui que ele é com de volta eu vou mostrar pra vocês na escola que não pode filmar na escola mas eu consegui uma autorização aí o nosso bebezinho bonitinho, cotilhosa, cotilhosa o pão de queijo então tá, fecha aí e agora filma tudinho na hora do lanche pra galera ver aham gente, eu já cheguei aqui na escola na hora do lanche e hoje eu vou mostrar meu lanche pra vocês meu lanche pão de queijo aqui deixa eu mostrar provar pra vocês que tem rosa tá vendo rosa? da Nani rosa de morango e o tic tac só que eu só posso comer o rosinha a Amanda vai ter que comer o vermelho gente, já chegou aqui no restaurante a mamãe e o papai já pediram a comida deles e eu vou ficar aqui na minha comida azul então deixa eu ver o que eu vou escolher pra almoçar Fini eu vou escolher Fini tem mais coisa aqui dentro gente mas já tem o jantar aqui dentro eu só vou mostrar pra vocês na hora do jantar então eu vou comer 20 de almoço claro só os azuis aqui ai, isso aí vai ser a minha sopremesa então tu deixa outras cores pra mim com a de sopremesa ah, tá bom as outras cores, né? sim então come todo o teu almoço acabei meu almoço hum oi gente então como hoje é domingo eu aproveito pra dar uma estudada porque durante a semana é um pouco corrido e ai eu tá estudando aqui bateu aquela fome então eu vou comer esse tic tac pra enganar a fome pra esperar a hora do jantar e vocês nem imaginam qual é o meu jantar, gente então deixa eu comer um aqui e delícia sigo esse exemplo de estudar domingo então gente, chegou a hora do almoço e olha o que a mamãe preparou pra mim um arroz rosa e um estrogonofe rosa e ainda um suco rosa olha aqui é desse suco aqui de morango só que se eu botar ele na água ele fica vermelho ai ela botou leite ai faz a cara dela tá muito boa muito linda rosa muito viva mas será que tá bom? vamos experimentar arroz rosa e um estrogonofe rosa 3, 2, 1 e é muito bom comida rosa hashtag team rosa hoje a Lara não vai poder comer a farofinha dela que ela ama porque é amarela e hoje a minha comida é rosa agora vamos experimentar o suco será que você aceita o 9, mãe? não tá 10 mas é 10 ah muito bem então vai comer tudinho, né? vou gente, raspando o prato agora a minha última colherada tava uma delícia muito bom agora bora beber esse suco todinho aí o papai já foi buscar canudo porque sabe que eu tomo bem rato de canudo, né? 3, 2, 1 e tá bom olha, eu tava aqui acabei tô pedindo sobremesa será que tem um sorvete de morango aqui em casa? acertou então gente, tá na hora da minha sobremesa vem aqui comigo bora lá filmando e pegando sorvete ao mesmo tempo ai, me esticando toda ai, peguei olha, sorvete de morango e tem uma casquinha por fora simbolizando e agora eu vou comer eu sempre gosto de comer minhas sobremesas aqui no sofá assim, pra ficar mais relaxada não sei quem come lá na mesa pra quem come lá na mesa comenta lá na minha comunidade ah ah Laila, o jantar está na mesa já tô indo hum, estava esperando por esse jantar ah então vamos lá comer meu algodão doce diz aqui que tem, é o sabor uva olha e azul é então vamos ver se é satisfatório eu botar o garfo aqui tipo 3, 2, 1 e não aconteceu nada não aconteceu nada, né gente então vamos comer o algodão doce ah delícia ele derrete na boca, gente olha entendeu? derreteu, gente sai do fundo e esse jantar é bom ou não? é muito bom hum, tem gostinho de uva artificial gente, chegou o final do dia agora eu vou jantar que horas são? são dezenove e cinquenta e três e eu não aguento mais ver coisa rosa eu fiz até uma slime rosa hoje pra ter noção a gente tá com o presultinho aqui porque o presultinho é rosa, gente o presultinho é rosa e eu tô bebendo água, não quis mais o suco a água é transparente, vale, é incolor é incolor, não tem color, gente então eu vou comer o estrogonofe porque é o que tem tá bom, bora lá o meu estrogonofezinho gostoso e agora o presuntinho muito bom então, gente, eu vou terminar de comer a minha comida rosinha de jantar falar pra vocês que não façam mesmo em casa pra você que seus pais saibam, entendeu? olha, não é bom ficar comendo só besteira essas coisas por isso que é eu só tô fazendo isso porque é pra vocês e é só hoje amanhã eu vou me alimentar muito bem pra compensar pra compensar esse dia de hoje que foi só besteira então, gente, espero que tenham gostado do vídeo e não esquece de se inscrever no canal deixar o like nesse vídeo então, beijos tchau, pessoal vou terminar minha janta